Boa tarde. Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook com os candidatos a governador do estado do Amazonas. Nesta quinta-feira, nosso convidado é o Wilson Lima, do PSC. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Patrick Mota. Boa tarde a você que está nos acompanhando neste momento. É isso, o Wilson já te apresentou. Então, estamos aqui com o Patrick também, jornalista do Amazonas Atual. E a gente quer começar essa entrevista, Wilson, falando desse tema polêmico que começou ontem na campanha eleitoral. O Wilson Lima registrou um boletim de ocorrência numa delegacia contra uma pessoa que se passava por esposa. A gente queria esclarecer bem essa questão. Primeiro, eu queria começar pelo seguinte, já li e já ouvi pessoas dizendo, jornalistas dizendo que era uma garota de menor que tinha 14 anos, outros dizem que era 12 anos. O que que houve mesmo? Foi um jantar? Você participou de um jantar com essa pessoa? Exatamente. Eu participei de um jantar com uma fã, ela tirou uma foto minha, começou a colocar nas redes sociais e começou a me assediar dizendo que era minha esposa. E isso ela fez por algum tempo, isso perdurou. E eu, para me proteger, naturalmente, fui à delegacia para que nada de mal pudesse acontecer e que eu tivesse resguardado. E eu tenho sempre alertado as pessoas, tenho encorajado as pessoas a fazerem denúncias, a procurarem a delegacia todas as vezes que se sentirem ameaçada. Inclusive, eu quero encorajar você, se você está sofrendo assédio, se você é vítima de assédio, procure a delegacia, faça um BO. A revista Veja publicou uma nota sobre o assunto, dando como um fato curioso de um candidato ao governo do estado do Amazonas ter feito um BO por assédio. Eu sou uma pessoa pública, todo mundo sabe, saio para jantar com famílias que gostam de mim, com crianças, com homens, com mulheres. Mas era isso que eu queria perguntar, candidato, o senhor costuma, assim, sair para jantar com fãs? Sim, inclusive no nosso programa tinha um quadro que era um almoço com fã e a gente fazia isso com muita frequência. Essa é uma forma, Patrick, também de aproximar o telespectador daquela pessoa que ele gosta, daquela pessoa que ele admira. E que idade tinha essa jovem? Ela era jovem, não sei a idade, eu não sei o que importa eu ir jantar com uma pessoa a idade nesse momento. Agora, foi só um jantar? Eu fui jantar com uma fã, fui jantar com uma fã, ela tirou uma foto e aí ela começou a colocar nas redes sociais dizendo que era minha esposa. Eu não sei o que o senhor está insinuando. Não, não, eu estou perguntando. Porque o que tem feito a velha política é isso, a velha política tem feito insinuações. Essa é uma situação onde eu registrei um boletim de ocorrência, isso daí aconteceu. Veja aí quando é que foi registrado o boletim de ocorrência. Foi em 2014. O boletim é dia 7 do 5, dia 7 de maio de 2014. 2014. Às 15 horas e 51 minutos. A política suja é tão rasteira, tão baixa, que começa a inventar as coisas. Estão dizendo aí que eu jantei com uma menina de 12, de 14 anos, estão dizendo que o boletim foi registrado durante a madrugada. O que é mentira, está aqui o boletim, foi registrado às 15 horas e eu entrei pela porta da frente. Patrick, o que eles estão fazendo é uma facada contra a minha honra, contra a minha filha. Eu tenho filha, minha filha tem 18 anos de idade, eu tenho esposa, eu tenho filho. Eles atacam a minha honra. É isso que eles estão fazendo. Essa daqui é uma situação que está resolvida. Eu fui registrar um boletim de ocorrência para me proteger, para me proteger. E isso é muito comum do período eleitoral. Veja você o que aconteceu. O que houve isso depois que você registrou o boletim de ocorrência? Porque a gente tomou conhecimento, publicado na revista Veja, de que houve esse registro. Mas o que houve depois? O que houve com a garota? Vocês foram chamados? Houve um inquérito policial? Eu registrei o boletim de ocorrência. A delegacia ficou de me chamar e de chamá-la também. Depois disso, ela não compareceu à delegacia, a perseguição cessou e, por mim, o caso se deu por encerrado. Mas é que essa situação acabou virando o assunto atualmente. É óbvio que as tuas pesquisas demonstram o teu crescimento. Pode até ser que isso seja uma informação. Quando o atual abre espaço para que você até possa explicar isso, se é que esse é o termo, explicar isso. Ainda pouco eu perguntei qual é a idade dela e você disse que a idade, na tua avaliação, não importa muito. Mas importa. Se for, por exemplo, uma menor, é comum jantar com uma menor fã? Eu janto com famílias, eu janto com pessoas que estão completando 15 anos. Eu vou onde as pessoas estão, Patrick. Entendeu? A minha história, a história que eu construí foi com muito sacrifício, foi com muito trabalho, meu amigo. Eu não vou sujar meu nome. Antes desse jantar, você já tinha jantado com outras pessoas na mesma situação? Muita gente. Eu sou uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa pública. As pessoas me convidam para ir na casa delas. As pessoas me convidam para passeios. E eu vou à medida do possível. Eu sempre fiz isso na minha vida. E aí o que acontece? A revista Veja noticiou isso como um caso, um fato curioso. E aqui estão tentando tornar um escândalo. A política está tentando tornar um escândalo. A velha política. Pois é, eu estou tentando aqui só esclarecer os fatos. Eu queria saber o seguinte, onde foi o restaurante e se você estava sozinho com ela? Ah, eu não lembro onde foi o restaurante. O caso está registrado. Eu fiz um BO para me proteger. A propósito, fiz um BO também na delegacia para registrar o furto de um celular e de uma batida de carro. Sei lá, se vão querer também transformar isso num escândalo. Foi na mesma noite do Otávio? Não, foi em outras situações. Porque isso daqui, olha, se você vê é um documento confidencial. Como é que saiu lá da delegacia? Nesse documento tem aqui registrado um, dois, três, quatro, cinco aparelhos celulares. Cinco números de celular. Era desses cinco números que ela ligava para você? O que é isso? Foram os números que foram levantados e as informações estão aí. Pois é, era desses números que ela postava nas redes sociais ou te ameaçava? Bom, eu não sei de onde é que ela postava, se era de celular, se era do computador. Ela postava nas redes sociais, distribuía meu número para outras pessoas, enfim. Coisas nesse sentido. Houve algum tipo de chantagem? Não, nenhum tipo de chantagem. Apenas me senti incomodado com a situação e para me proteger, eu procurei a delegacia e fiz um BO. Recentemente aconteceu uma situação com uma colega da Record, com a Ana Hickman, que quase pagou com a vida porque teve o seu quarto invadido por um fã desequilibrado. Eu fiz isso para me proteger. E aí, o que faz a velha política? Tenta transformar isso num escândalo. Eu registrei um BO para me proteger e a velha política tenta me puxar para o lado deles. E não é a primeira vez que isso acontece, viu, Patrick? Na época do Serafim, quem não lembra do caso Soraya? O Serafim, que é o presidente de honra do PSD, que tem como candidato o Davi Almeida. Com o Omar Aziz, quando atacaram ele, atacaram a honra com a questão da pedofilia, a família dele. Imagina o que ele sofreu para também tentar se defender. Qual é a lição que o senhor tirou disso, candidato? Que é a velha política voltando. É a velha política que está cada vez mais presente. Quando eu bati no peito e disse que a bronca era comigo, que ia enfrentar a velha política, eu não estava brincando. E isso me encoraja cada vez mais para continuar lutando. Acabou a história da velha política. Isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo, de que nós vamos mudar. Nossa campanha tem um pouco mínimo, um tempo muito pequeno de TV. Nós temos uma estrutura muito pequena. O povo é que vai nos ajudar e que tem nos ajudado nesse processo. Nós estamos trabalhando com voluntários. E, meu amigo, é agora que eu preciso de você. Nós precisamos dar uma resposta para essa velha política. Nós vamos dar uma lavada no dia 7 de outubro. E aí eu preciso. Agora é o povo contra a velha política. Eles fazem parte de um mesmo grupo. Quando a gente acompanha de fora o processo e fala que é sujo, eu não imaginava que era tanta podridão. Tanta podridão. Eles destroem a honra e a vida de alguém no estalar de dedos, como se fosse uma coisa simples. Eles não estão muito preocupados com a vida de ninguém, não. É por isso que a gente precisa dar uma resposta muito dura. Bom, a gente vai passar agora para a questão das propostas. Exatamente. A gente tem convidado os candidatos aqui e tem trabalhado na propositura. Claro que esse assunto não poderia deixar de ser abordado, não é? Sim. Até para a gente esclarecer, porque virou o assunto da campanha. Pelo menos os adversários é o assunto. Eles não têm o que falar de mim, Valmir e Patrick. Eles não têm o que falar porque eu sou ficha limpa. Eu sou um homem honrado. Vão buscar qualquer coisa para tentar me destruir, para tentar desconstruir minha imagem. Eles vão fazer isso. Eles querem me levar para o mesmo lamaçal em que eles estão enfiados. Eu lembrei há pouco, me permita, Valmir, antes de começarmos com as propostas, que circulou também antes desse caso, desse famoso jantar, almoço, sei lá o que foi, nem onde foi, a situação de que quando tu disseste, olha, eu nunca fiz parte de governo nenhum. E aí surgiu aquela denúncia de que você era, fazia parte do amazonino quando prefeito ainda. Como é que foi essa situação? Porque tu dizias, olha, eu nunca fiz parte de nenhum governo. E tem lá um documento que mostra que você participou de um governo, no caso amazonino Mendes, eu até li algo que seria na questão de cerimonialista. O que de fato aconteceu? Patrick, eu nunca ocupei nenhum cargo eletivo e nenhum cargo estratégico na administração pública no estado do Amazonas. Em 2009, eu fui convidado pelo chefe do cerimonial para apresentar os eventos da prefeitura. E assim eu fiz. Na época, inclusive, o chefe do cerimonial era um colega nosso, o Fred Lobão. E prontamente fui lá apresentar os eventos da prefeitura. E fiz isso durante oito meses. Mas isso não era um cargo público? Eu não vejo um cargo estratégico, não. E nem um cargo eletivo. Eu estava ali para cumprir uma função. E cumpriu essa função? Sim. Não tinha nenhuma relação com o prefeito, então. Fui chamado por conta da minha competência. Não foi indicação política de ninguém. E a gente faz isso, como você faz, como o Valmi faz. Faz o trabalho de mestre de cerimônia. Faz um trabalho ali para gravar um áudio para complementar a renda, como fazem todos os trabalhadores da imprensa. Algo normal. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não consigo ver. Qual o demérito disso? Qual o demérito? Vão vasculhar minha vida. Só vão encontrar trabalho e honestidade. Bom, então, passando aqui as propostas, a gente, na administração pública, a gente até noticiou isso, foi um questionamento que a gente já fez, né? Você vai trabalhar com a transparência e eficiência. Falta muita transparência hoje na administração pública? Muita. Tem dúvidas disso. Hoje, para você ter acesso ao portal da transparência, ter acesso às informações, você bate muita cabeça. Você precisa da ajuda de um especialista. E ser eleito, como você pretende mudar isso? Vou facilitar o acesso das pessoas ao portal da transparência. As pessoas vão saber onde é que efetivamente o dinheiro está sendo aplicado, como é que ele está sendo aplicado, que obra foi contratada, por quê, como aconteceu esse processo licitatório. Eu vou fazer isso porque eu tenho independência para fazer isso. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho porque estar favorecendo a empresa A, a empresa B. não tenho porque fazer isso. E vou dar independência para a controladoria geral fiscalizar todos os contratos. A controladoria geral é um órgão interno do governo que tem essa finalidade. Vamos dar independência para a controladoria geral. Pois é, a controladoria geral nos governos até aqui, a gente tem visto, é bem diferente da controladoria geral da União, que fiscaliza mesmo a administração pública. Aqui, a controladoria controla só a sessão de passagem. Quem está pedindo passagem, a controladoria avalia ali e dá um parecer. Esse é o trabalho básico da controladoria geral do Estado. Isso muda, então. Acho que eu não preciso mais falar nada sobre esse assunto, né? Sobre o papel que tem sido da controladoria geral. A nomeação de secretários, você fala que a nomeação de secretários, subsecretários e equipes de assessoramento vai ser feita com base em critérios de competência, compromisso social e reputação ilibada. Isso é uma promessa que todo candidato faz. Invariavelmente, todos os candidatos dizem isso na campanha. Os que já passaram aí prefeitura, na prefeitura, no governo do Estado, dizem isso. Vão fazer, vão trazer os melhores para administrar. E quando chega na prática, são os partidos que apoiaram, que ocupam os cargos nas secretarias, são os partidos que vêm a ser aliados depois para formar uma maioria na Assembleia Legislativa. Como é que você vai trabalhar isso? Vai romper com esse ciclo? Evitar essa velha indicação política de quem hoje lhe apoia. Eu entendo a sua preocupação e é a preocupação de todo mundo, de todo eleitor, porque ao longo dos últimos anos foi assim que aconteceu e é assim que tem acontecido. Quando eu entrei na vida política, eu tive a possibilidade de trilhar um caminho fácil, mas eu escolhi trilhar o caminho correto. Por isso, estou caminhando do lado de gente que está seriamente comprometida com essas propostas aqui. Estou caminhando do lado do defensor público Carlos Almeida, que é do PRTB, do lado do deputado estadual Luiz Castro, que é da Rede Sustentabilidade, e o compromisso que nós firmamos foi um compromisso programático. Foi um compromisso para construir isso daqui, olha, para construir o plano de governo, para construir ações, desenvolver ações que possam resolver e melhorar a vida do cidadão. Esse é o nosso compromisso. Eu não tenho porquê estar fatiando o governo, dando para amigos, dando para empresas que me apoiaram, porque não tem isso na nossa campanha, Patrícia. Então, no eventual governo Wilson Lima, isso não vai acontecer, independente dos acordos partidários que hoje o senhor tem com o partido que o senhor está caminhando. Rede, PRTB e PSC. O nosso acordo é um acordo programático. Agora, nós temos quadros qualificados para ocupar secretarias, ocupar cargos. Não há hipótese de você vier disputar o segundo turno, geralmente vai precisar ali de apoio de outros partidos que saíram da eleição, ou você não vai buscar esses partidos. Nós vamos caminhar do lado de pessoas que entendem que nós vivemos um novo momento na política, que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar. É ao lado dessas pessoas que nós vamos caminhar. O senhor está dizendo, então, entre outras palavras, pelo menos é o que eu estou entendendo, que numa ida para um segundo turno, o senhor não vai se coligar com ninguém? Nós vamos continuar com a nossa coligação até o final. Então, não vai se coligar com ninguém? Essa é a nossa coligação. No segundo turno, na verdade, tem apoio. PSC e rede de sustentabilidade. Nós vamos até o final com essa coligação. É porque, claro, aqui não tem mais como você fazer coligação. No segundo turno, você tem apoio ou de candidatos ou de partidos que ficaram... As pessoas que estão interessadas e estão compromissadas com o que a gente acordou aqui é bem-vindo no nosso projeto. Quem ainda quer continuar no passado, não caminha conosco. O povo não quer mais isso. O povo está cansado, Patrick, de tudo que tem acontecido aí. A gente já está cansado dessa velha política. Nós estamos cansados e não aguentamos mais. Wilson, quando a gente fala de administração, de modo geral, como é que você imagina que pode administrar o Estado? Que tipo de comandante você vai ser? Eu vou trabalhar para melhorar a vida do cidadão, tomar as decisões corretas, gastar o dinheiro corretamente. Eu não posso, por exemplo, gastar mais do que arrecado. Não vou fazer isso. Vou dar transparência aos gastos públicos, tornar a máquina eficiente. E para isso, eu tenho conversado muito com empresários do distrito, com empresários do comércio, com técnicos, com gente qualificada. Para os problemas técnicos, nós temos especialistas. Se hoje o Estado está batendo recorde de arrecadação, é resultado do trabalho feito por técnicos e auditores da Cefaz. Agora, cabe ao governador decidir se ele vai gastar ou não mais do que arrecadou. E esse erro, meu amigo, eu não vou cometer. Deixa eu tentar especificar melhor a minha pergunta. Aqui nós temos, na sua proposta de governo, elaborar, aprovar e implementar o sistema de planejamento e inovação da gestão pública. O que eu digo é o seguinte, quando você propõe aqui planejar, planejar o Amazonas para o futuro ou é planejar para quatro anos? Porque eu li o seu programa de governo e não encontrei, por exemplo, nada sobre transporte público. Aí você diz, não, mas aí é uma prerrogativa da prefeitura e não é do estado do Amazonas. Tem alguma coisa sobre transporte hidroviário, mas transporte nas cidades, não. E a gente, Manaus é uma cidade com mais de dois milhões de habitantes e a gente tem um sistema de transporte muito precário. Outros candidatos já passaram por aqui e prometeram, por exemplo, metrô de superfície, uma série de outros. Expresso. E nada disso funcionou até agora. Quer dizer, o Amazonas não tem um planejamento duradouro de um projeto que você comece e ele dure mais do que um governo, do que uma administração. Como é que você imagina isso? Esse planejamento é um planejamento para o futuro? Nós precisamos planejar o Amazonas para daqui a quatro anos, para daqui a dez anos, para daqui a quinze anos, vinte anos, vinte e cinco anos, para daqui a trinta anos, pelo menos. Se nós estamos nessa situação, Valmir, de aumento de violência nos últimos dez anos, os índices de homicídios mais que dobraram. No ano passado, o IBGE divulgou números indicando que o Amazonas é o segundo estado com a maior quantidade de pessoas vivendo na pobreza. Se os índices de violência contra a mulher aumentam, mais que dobrou nos últimos dez anos, o assassinato de mulheres, tudo isso acontece, esses números negativos, porque lá no passado, nossos governantes não planejaram. E nós temos que parar com essa história de fazer política para governo. Nós precisamos fazer política de estado. É tanto que nós vamos... Questão do transporte coletivo. Nós precisamos planejar em parceria com a prefeitura. E vou junto à prefeitura para que a gente possa fazer essa parceria. Dar um incentivo que o governo do estado dava para a composição da passagem e ajudar a prefeitura em obras estruturantes. Um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos do transporte coletivo na cidade de Manaus é a velocidade da frota. A velocidade é, em média, de 14 quilômetros, 14, 15 quilômetros por hora. É uma velocidade muito pouca. Para isso, nós precisamos abrir corredores para permitir que os ônibus aumentem essa velocidade. Nós vamos trabalhar e planejar em parceria com a prefeitura. Porque esse é um trabalho para se resolver a longo prazo. Não se resolve do dia para a noite. Mas tem que planejar. Ainda com relação ao planejamento, nós vamos montar uma secretaria de planejamento com independência técnica. Mas quando o senhor fala em montar uma secretaria de planejamento com independência técnica, para onde vai aquela sua ideia também, no seu plano de governo, de reduzir secretaria? Não é aumentar a secretaria com isso? Não, a CEPLAN já existe. Agora nós vamos montar essa secretaria com independência técnica, para trabalhar junto com a CEFAES, para trabalhar junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por exemplo. O senhor pretende diminuir a quantidade de secretaria? Hoje, eu preciso fazer um estudo para saber onde é que a gente pode cortar. Mas vou diminuir cargos comissionados. Aí a gente pode economizar e vai economizar muito para atender áreas que são deficitárias. Por exemplo, o efetivo da polícia militar, que deveria ser de 15 mil, hoje é de menos de 8 mil. O efetivo da polícia civil também está defasado. Nós precisamos fazer concurso público e colocar as pessoas para efetivamente trabalharem. O governo do Estado não tem que ser cabide de emprego, não tem que ser espaço para estar favorecendo parente, para estar favorecendo amigo ou indicado de políticos. Candidato, o assunto agora que a gente aborda é o tema também muito importante, que é a saúde. É óbvio que quem está, aspas, na oposição, costuma ter muito mais armamento pesado para reclamar e denunciar mesmo. Porque afinal, está na oposição, não está no governo. E nas suas propostas aqui, eu verifiquei revisão de todos os contratos de saúde e fundações. O senhor já viu esses contratos? Muitos deles são sigilosos. A gente precisa saber o que tem nesses contratos, como é que eles funcionam, por que foram contratados, por que o serviço não está efetivamente atendendo o cidadão. Contratos que preveem o abastecimento de medicamentos, e você chega lá na central de medicamentos, não tem. Nós precisamos saber o que tem nesses contratos e se efetivamente está funcionando. Por que a saúde não funciona hoje no estado do Amazonas, se a gente tem recursos e recursos vultuosos? Dois bilhões de reais na área de saúde. Dá para resolver tudo do dia para a noite? Não dá. Mas se esse recurso for aplicado de maneira correta, ele pode amenizar e vai amenizar o sofrimento de muita gente. Hoje, por exemplo, Secretaria de Estado de Saúde. Lá, não é informatizada. Para você saber a vida de um funcionário, tem que ir lá no RH para pegar a pastinha. Como é que uma secretaria que cuida da vida das pessoas pode continuar no passado? Hoje, as secretarias não se comunicam. Não se comunicam. Não há controle. E nós vamos fazer isso. Nós vamos informatizar a Secretaria de Estado de Saúde, valorizar o profissional, aumentar a oferta de exames e cirurgias para o interior, melhorar a telemedicina, que é fundamental para os nossos irmãos que estão nas cidades mais distantes. No plano de governo do senhor, também há que manter equipe de plantão para emergência e urgência em cidades polos, nas calhas de Rio. Quantas pessoas vão ser necessárias? Esse plantão é 24 horas? Como é que é isso? Sim, quatro profissionais nós vamos colocar à disposição. Quatro profissionais. Você já fez os cálculos de quantos que gostaria? Nós vamos construir um hospital em Tefé, vamos construir outro em Parintins, vamos ampliar e dar mais condições para o funcionamento do hospital em São Gabriel da Cachoeira, que é do exército mais mantido pelo governo do estado, ampliar outras unidades hospitalares para que quem está lá no interior possa ter também esse atendimento. Agora, a saúde no estado do Amazonas, ela é metade praticamente terceirizada, os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, a maioria dos médicos que atendem urgência e emergência, hoje é terceirizado, médicos e enfermeiros. O senhor vai manter esse sistema de terceirização? Nós vamos rever, mas eles prestam um serviço muito relevante ao governo do estado e a gente precisa reconhecer isso. O que é lamentável é que, infelizmente, hoje o estado tem sido um dos piores pagadores. E, vez por outra, a gente vê paralisação de enfermeiros, de médicos que pertencem a cooperativas, que pertencem a empresas, por que o pagamento não está sendo feito em dia? E é possível você pagar em dia fornecedor. No momento em que você paga fornecedor, principalmente para áreas prioritárias, como segurança e saúde, você tem o serviço de qualidade e você tem como cobrar. O governo tem que comprar melhor, tem que aplicar melhor o recurso. E quem é empresário sabe que o lucro é na compra e não na venda. Porque no momento em que você compra e você paga em dia, você pode pagar mais barato. Hoje, são poucas as pessoas, inclusive, que têm coragem de fazer contrato com o governo do estado, porque sabem da dificuldade que é para receber esse dinheiro. Hoje, o estado possui uma certa rede física de hospitais. Você tem Platão Araújo, você tem o João Lúcio, ambos ali na Zona Leste, você tem o Delfina, enorme, na Zona Norte, o 28, o da Mulher. O senhor pretende construir mais algum hospital na capital? O nosso grande desafio é fazer com que essas unidades funcionem, porque hoje elas não funcionam como deveriam funcionar. Mas o senhor, então, não construiria novos hospitais? O nosso desafio, primeiro, é fazer funcionar o que está aí, Patrick. É fazer funcionar o sistema de saúde com a estrutura que a gente tem. E é possível melhorar e muito. Veja você o que aconteceu recentemente agora lá no João Lúcio. Choveu mais dentro do que fora. Aquilo dali é manutenção, falta de manutenção. Como é que pode? E muitos outros casos que a gente tem visto aí, de pessoas que vão pegar medicamentos lá na central de medicamentos, aqueles medicamentos caros, alimentação especial, fralda geriátrica não se encontra lá na central de medicamentos. Nós não podemos deixar que serviços essenciais para a população, como saúde, como segurança pública, deixe de funcionar. Nós não podemos permitir mais que isso aconteça. Candidato, o senhor falou de segurança pública, eu queria entrar nesse tema. Como é que o governo, o Estado, pode evitar, por exemplo, essa matança de... Essa guerra de facções que está instalada em Manaus e que virou noticiário nacional recentemente. São organizações criminosas que resolvem ali atentar uma contra as outras. Como é que o Estado pode atuar nisso? Organizações criminosas e muito poderosas. Cerca de 80% hoje dos homicídios que acontecem na capital tem relação com a história do tráfico de drogas. Tráfico que é comandado por essas facções criminosas. E aí o grande problema, Valmin e Patrick, é que nessa disputa entre eles por território, nessa briga, nesse bang-bang, nessa troca de tiro, um cidadão de bem é acertado. É um motorista de ônibus, é um estudante, é um pai de família que morre, é uma mulher. Nós precisamos guarnecer as nossas fronteiras. E esse é um trabalho que tem que ser feito com o governo federal. Tem que ser feito com a ajuda do governo federal. O senhor manteria o contrato com o Rudolf Giuliani, caso eleito? Bom, já foi feito o contrato, né? O contrato já foi feito. Agora, se você me perguntar se eu faria, eu respondo que não faria. Porque nós temos, no estado do Amazonas, gente qualificada para dizer quais são os problemas na área de segurança pública. Policial militar, policial civil, que está no dia a dia enfrentando o problema do cidadão, enfrentando a criminalidade, que nem sempre tem o suporte, a estrutura necessária. E essa situação, candidato, como o senhor disse ainda há pouco, um dos principais problemas é a droga e a guerra, pelo tráfico de drogas ou do tráfico de drogas. Muita gente fala que a liberação da maconha seria algo para reduzir a força dessas quadrilhas, dessas facções criminosas. O candidato Wilson Lima, ele é favorável ou não à liberação das drogas? Essa é uma questão nacional, uma questão que deve ser decidida pelo Congresso. Pois é, mas qual é a sua opinião? Mas eu sou contra a legalização da maconha. Quando eu digo contra a legalização da maconha para uso recreativo. Eu entendo que ela precisa ser estudada para a questão do uso medicinal e ela tem que ser utilizada para o bem. Ainda falando sobre essa questão desse contrato que foi assinado pelo governo do Estado com o Rodolfo Giuliani, eu não faria um contrato desse, aproveitaria a nossa mão de obra que está aqui e que conhece a nossa realidade, muito melhor do que qualquer outra pessoa, mas não seria irresponsável de simplesmente abandonar o trabalho que foi contratado. Mas vamos pegar esse trabalho, saber o que tem de bom nele. Desculpe, candidato, mas o senhor tem falado também, virou até comum, o senhor tem falado mais ou menos assim, olha, esses que já governaram o Estado, já deram sua contribuição, já erraram, só que agora é o que o senhor fala, não é? Quando o senhor fala isso, o senhor quer dizer o que mesmo, o senhor não quer confronto com nenhum deles? O que o senhor quer dizer quando o senhor fala essa frase? O senhor concorda com o que eles fizeram? Eles fizeram coisas boas ou não. Escola de Tempo Integral foi feita por eles, Prozamin foi feito por eles e outros programas. Eu não posso simplesmente, Patrick, chegar aqui e de forma irresponsável e não dar continuidade ao que deu certo, ao que beneficiou o cidadão. Eu não estou vindo aqui para confrontar ninguém. O meu grande inimigo são os problemas da cidade de Manaus. E eu entendo que quem passou por aí teve o seu legado, teve sim a sua contribuição. Mas é preciso virar a página porque o tempo mudou, o mundo está mudando, o mundo está em transformação. As demandas do cidadão são outras e nós temos hoje instrumentos diferentes e mais qualificados, mais preparados para resolver esses problemas. Temos, por exemplo, a tecnologia à nossa disposição. Uma solução para a área de segurança, que no passado custava 10 milhões, hoje você adquire pela metade do preço, pela evolução da tecnologia. Então é isso que eu quero dizer. Pois é, nessa questão, eu desconfio às vezes quando o candidato está prometendo só aumentar o efetivo. Se nós tivéssemos, com esse quantitativo que o senhor citou, de 8 mil policiais, se fossem 8 mil policiais bem preparados e que atuassem de forma mais eficiente no combate ao crime, e tivesse uma retaguarda de tecnologia, talvez a gente tivesse uma segurança melhor com esses 8 mil. Não precisaria aumentar para 15 mil. É, mas agora a gente precisa reforçar esse policiamento, principalmente por causa das situações que têm acontecido no interior. No interior, infelizmente, a droga está invadindo o interior e a gente precisa também colocar policiamento na rua. Nós vamos implantar um sistema de monitoramento inteligente para leitura de placas de veículos. É um sistema que você fecha toda a cidade com câmeras de vigilância em todos os pontos, os principais pontos da capital, saída e entrada. E todas as vezes que um carro passa por esses pontos, a placa é fotografada e arquivada num banco de dados. Quando você tem um veículo roubado, você coloca lá no sistema e quando, em qualquer ponto que esse veículo passar, automaticamente o sistema emite um alerta e a polícia vai lá fazer a abordagem. Agora, só dá para a polícia ir lá fazer a abordagem se tiver efetivo policial. Se não tiver efetivo policial, aí não adianta muita coisa. Esse sistema inteligente também estabelece padrões. Por exemplo, se aconteceram três assaltos em bairros diferentes e próximo dessas situações teve um veículo, o sistema estabelece um padrão e vai diminuindo o cerco contra os suspeitos desse crime. Levando em consideração que o crime se desloca sobre rodas. Esse é um sistema, Patrick, que funciona lá na cidade de Vitória e lá custa um milhão e meio de reais por mês. Lá a criminalidade, roubos e furtos caíram pela metade. Pois é, mas são essas inovações que são importantes e que o senhor fala com muita certeza, caso seja eleito. A gente já ouviu candidato de outros governos, quando eram candidatos, a Nova Veneza. Quem é que não lembra do Nova Veneza? Estou citando aqui um Nova Veneza. E aí a população acredita nisso, embarca nessa onda e depois nada acontece. Os semáforos inteligentes. Chama-se semáforos inteligentes. Patrick, eu estou falando de coisa... Por que o senhor implantaria se fosse realmente... Eu estou falando de coisa... Eu não estou falando de coisa mirabolante. Eu não estou falando de coisa de outro mundo. Eu estou falando de coisas que são possíveis fazer. Esse sistema, por exemplo, pouca gente tem conhecimento, mas ele foi usado aqui duas vezes no município de Presidente Figueiredo durante a festa do Cupuaçu. Sabe quantas ocorrências tiveram lá durante o uso, os dois anos de uso desse sistema? Nenhuma ocorrência. Porque ele foi colocado lá na entrada da cidade, então todas as vezes que o carro se aproximava, tinha uma barreira para ele reduzir a velocidade, automaticamente o sistema lia a placa, utilizando o banco de dados do Detran. Se tinha... Se era veículo roubado, se tinha algum suspeito, ele já ficava ali mesmo ou dali mesmo voltava. Eu estou falando de coisas que são possíveis fazer. Hoje nós temos um sistema prisional que virou notícia em janeiro de 2017, por conta daquela rebelião que 50 e poucas pessoas foram mortas. Esse sistema prisional custa muito caro para o Estado. Não é mais só uma empresa, tem duas empresas agora contratadas. E essas empresas fazem só a gestão ali, não fazem a segurança do presídio. A segurança é por conta do Estado, a polícia militar, segundo eles. Aí eles prestam serviço de assistência psicológica, alimentação, atendimento médico e outras coisas. O senhor vai manter esse sistema prisional funcionando do jeito que está? Na verdade, a polícia não faz a segurança de preso. A polícia fica do lado de fora, ela não entra dentro das unidades prisionais. Nós precisamos rever esse contrato e precisamos rever também as práticas dessas empresas. Seria irresponsável da minha parte dizer assim, olha, vou romper o contrato. Quem é que viria para cá? Nós precisamos revisar, precisamos entrar em consenso com essa empresa e cobrar que efetivamente ela preste o serviço necessário e que o Estado também dê as condições para que isso aconteça. Hoje nós temos falhas gravíssimas no sistema prisional. O governo do Estado simplesmente perdeu o controle. Perdeu o controle. Uma coisa que é absurda. O regime semi-fechado, o regime semi-aberto, é do lado do fechado. O que acontece? Foi desativado, né? Pois é, está sendo desativado. Mas o que acontecia e continua acontecendo? Quem é do regime semi-aberto tem um contato aqui com o mundo externo e leva para lá arma, droga e outros produtos que não são permitidos. Celulares, dinheiro e por aí vai. Lá na BR-174, lá no quilômetro 8, onde ficam aquelas unidades prisionais, é tudo cercado por mato. O policial que está lá na barreira, na muralha, não consegue ver o bandido que está escondido dentro do mato. E qual é a sua solução? A solução é abrir uma clareira de 50 a 100 metros e há solução ambiental para isso, para que isso aconteça. E por que eu falo isso? É preciso abrir essa clareira para aumentar o campo de visão, porque já noticiei por muitas vezes, vocês também já noticiaram aqui, de bandido que fez acampamento do lado da muralha, de bandido jogando bomba na muralha para derrubar a muralha, de bandido cavando túnel para entrar no presídio. Vamos trabalhar com tecnologia, colocar bloqueador de celulares, trazer para cá aquele equipamento que detecta a cavação de túneis, fazer parcerias com empresas para que elas possam se instalar, construir estruturas anexas ao presídio para aquele detento que está interessado em se recuperar. Dessa forma, a gente vai conseguir aumentar significativamente na questão prisional do Estado. No campo da educação, nós tivemos uma notícia recente, na semana passada, do IDEB, e o Amazonas despencou ali na nota do IDEB, no ensino médio, que é a responsabilidade do Estado. O que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade da educação? A gente tem, no ensino médio, uma evasão escolar muito alta, a grande parte dos estudantes estão fora do ano sério ali, e tem uma deficiência nesse ensino, porque eu já fui professor do ensino superior, grande parte dos estudantes que chegam no ensino superior não sabem ler, nem fazer conta, não sabem escrever corretamente a língua portuguesa e tem muita dificuldade de fazer uma operação, por exemplo, já é um percentual ali. O Estado do Amazonas está entre os cinco piores no desempenho de avanço no ensino médio. As escolas de tempo integral fazem parte de um sistema que tem dado muito certo, que tem dado um retorno muito positivo. Infelizmente, ainda é muito pequena a quantidade de alunos que estão inseridos nesse processo, em torno de 10%. Nós vamos ampliar as vagas para as escolas de tempo integral, corrigindo as devidas distorções. Tem escola militar, militar de tempo integral, onde o aluno que mora ao lado da unidade não tem como estudar, porque os pais não têm condições de comprar o material, não têm condições de comprar o livro. E escola pública é escola gratuita. Nós precisamos corrigir e vamos trabalhar para corrigir essas distorções. A gente acompanhou muito o professor, a professora, o profissional da educação como um todo, tendo que abandonar a sala de aula para ir para as ruas, sol e chuva, exigir seus direitos. E isso, quando a gente observa, a gente vê que tem uma falha enorme. E essa falha não está no professor. Por outro lado, a gente vê também o professor em sala de aula sendo desrespeitado por alunos e por aí vai. Qual é a sua proposta para que não aconteça mais greve, paralisação de professor por melhorias salariais e que em sala de aula o mestre seja de fato respeitado. Talvez isso não seja muito rápido, assim, não está lá de dedos, como o senhor ainda há pouco citou. Um outro exemplo. Para impedir, e na verdade não é impedir o professor, mas para dar dignidade ao professor, nós vamos cumprir os acordos feitos com as categorias, cumprir a database, cumprir o plano de cargos e carreiras e salário. Isso nós vamos fazer nos nossos quatro anos de governo. Nós vamos fazer isso. A questão do respeito entre aluno e professor é um processo mais demorado e um processo mais longo, um processo a longo prazo. Nós temos algumas propostas para implantar atividades dentro das unidades de ensino que essas crianças possam desenvolver a questão da disciplina, a questão do trabalho coletivo, implantar programas que são tocados pela polícia militar e dessa forma também. E eu não estou querendo dizer policial fardado dentro da escola, não. Mas para dar orientação sobre como não se envolver com a questão das drogas, como combater a violência, para que a gente possa desenvolver uma cultura de paz. O senhor substituiria a vigilância eletrônica nas escolas estaduais no eventual governo do senhor por vigilância física? A gente precisa colocar vigilância física. A gente precisa aumentar a presença das pessoas na escola. Nós precisamos abrir a porta das escolas, os portões para as famílias. As famílias têm que estar dentro da escola. Polícia também tem que estar dentro da escola. Não estou falando de policial fardado. Estou falando de policial tocando projetos sociais. E conheço muitos policiais que têm bons programas que precisam do apoio do governo do Estado para que eles possam efetivamente se desenvolver. Tantos policiais chegam para mim e dizem assim, poxa Wilson, estou tocando esse projeto, envolve tantas crianças, é na escola tal, mas eu não tenho o apoio necessário. Quanto com a ajuda dos pais, tiro aqui do meu próprio bolso. E esse é um trabalho que custa muito pouco para o governo do Estado e tem um resultado efetivo. O senhor fala na proposta de ampliar o sistema de escolas de tempo integral, a educação em tempo integral. Em que medida o senhor pretende ampliar isso? Qual é o percentual hoje de escolas de tempo integral e quantos por cento o senhor pretende atingir até o final do seu governo, se o senhor for eleito? Menos de 10% ou algo em torno de 10% dos alunos estão no sistema de tempo integral. Dá para colocar todo mundo, dá para transformar todas as escolas de tempo integral? Não. Não vou prometer aqui coisas que eu não vou poder fazer. Mas o aluno que estuda pela manhã, ele pode participar à tarde de uma atividade de contraturno. E para isso, nós vamos ocupar espaços vazios da comunidade. Uma igreja, por exemplo, onde só tem atividade à noite, uma sala de um centro social, uma sala de um centro comunitário, e pegar a gente da comunidade para que possa monitorar esses alunos com aula de reforço, língua portuguesa, matemática, com curso de idiomas, com projeto social. É dessa forma que a gente vai poder fazer integração entre a comunidade, gerar renda ali naquela área e manter o jovem ocupado o dia todo. Quando a gente mantém ocupado, a gente mantém ele longe da violência. Quando você transforma uma escola normal, que tem três turnos ali, para uma escola de tempo integral, você precisaria, pelo menos, ampliar o número de escolas também. Sim, claro. Com certeza. Porque você está ali concentrando alunos que eram dois turnos e um turno só. Eu ia precisar de três, para cada escola, três escolas que tem três turnos. Em tese, sim. Em tese, isso. Mas, como é que se faz isso sem os recursos necessários? Vai ter dinheiro para fazer? A gente vai encontrar esse recurso. Falta ser administrado corretamente. O nosso primeiro grande desafio é fazer com que o que está aí funcione adequadamente. Esse é o nosso primeiro grande desafio. E medidas como essa, nós podemos implementar. sem necessitar construir escolas ou grandes estruturas. O senhor conhece aquele programa de ensino à distância do governo do estado? Sim. Vai manter esse programa? Sim, claro. Inclusive, nós vamos junto ao governo federal para que seja retomado o programa Amazônia Conectada, que é um projeto em parceria com o governo federal, com o Exército. Os cabos começaram a ser lançados. são em torno de 8 mil quilômetros de cabos subaquáticos para levar a internet segura para 52 municípios. E com essa internet segura, a gente pode ampliar esse ensino à distância, pode também ampliar a questão da telemedicina, a questão da vigilância nacional e tem a questão econômica também, tem a questão social e tem a questão econômica. Esse projeto da Seduq, ela gasta só com internet para levar a internet para essas escolas à distância, 15 milhões de reais é o valor do contrato anual. O senhor acha que é possível baratear esse custo da internet para levar isso com esse programa? Eu tendo, nós tendo uma fibra ótica e uma internet de qualidade no interior, com certeza os custos vão baratear e muito. Olha, hoje a gente vê, candidato, uma cidade universitária sem funcionar, sem ser uma cidade universitária e já foram investidos ali alguns milhões do contribuinte, algum valor já foi colocado lá. A educação, pelo seu plano de governo, está olhando sim o professor, está olhando sim o aluno, mas e obras físicas como essas que hoje estão sem conclusão? Nós vamos trabalhar para concluir obras da UEA que foram deixadas pela metade. Só que para isso, nós precisamos consultar a comunidade acadêmica para saber o que é importante, para saber onde há a real necessidade de concluir obras. Nós precisamos consultar a comunidade acadêmica para saber de que maneira que nós vamos usar a cidade universitária. Porque, me parece, os que menos foram consultados foram os principais interessados nesse processo. Houve algumas distorções, gente que acabou sendo desapropriado, mas não recebeu a devida indenização. Na maquete era muito bonita o projeto, mas não foi tocado para frente. Dinheiro foi investido, foram abertas as ruas, foram pavimentados, abriu-se um processo de especulação imobiliária muito grande, gente ganhou dinheiro. Muita gente se beneficiou vendendo terreno, muita gente teve prejuízos. Professores compraram apartamentos para lá. Dizem, poxa, a universidade vai estar aqui do lado, então já vou me antecipar. E hoje está tudo abandonado lá. Daqui a algum tempo, quando essa estrutura for retomada, a gente vai acabar gastando o dobro do preço. A gente vai ter que conversar com a comunidade acadêmica para saber o que pode agregar lá na cidade universitária. Então isso significa que o senhor não está dando garantia de que vai retomar aquela obra? A gente precisa saber o que nós vamos fazer com a estrutura que já está construída lá. E se essa comunidade acadêmica que o senhor pretende ouvir disser que ali não tem o que fazer mais nada, vai abandonar? Não, a gente precisa encontrar uma alternativa. Não pode simplesmente abandonar o que foi investido ali. Nós precisamos encontrar uma alternativa. Da mesma forma que nós vamos encontrar uma alternativa para sanar a dívida mensal, as despesas mensais da Arena da Amazônia, que hoje é de algo em torno de R$ 600 mil. Nós precisamos encontrar por mês. Privatizar. Quem é que vai? Qual o empresário que vai assumir uma bronca desse tamanho? Mas nós precisamos encontrar alternativas. O senhor é um meio de comunicação, pelo menos era, está afastado agora, cujo esporte está muito frequente por lá, não é? O futebol do Amazonas não sai da série D. D de dado. Não sai da série D. E nós já tivemos o futebol do Amazonas em décadas de 1970, 80, disputando, como se diz no linguajar comum de quem gosta de futebol, pau a pau com o time de fora. Jogadores conhecidos vieram jogar aqui e aqui foram jogar lá também. Só tem alguma proposta para reerguer, ajudar o futebol amazonense sem que seja só a mão grandiosa do Estado jogando ali como já teve o Quero Anota, já teve uma série de projetos assim? Não deu em nada até agora. Nós vamos dar o apoio na medida do possível para os times profissionais, mas nós vamos investir principalmente na base. Nós vamos investir ali naqueles projetos comunitários onde tem crianças que tem um talento sensacional, mas não tem a oportunidade. Quase todos os dias eu encontro alguém dizendo assim, olha Wilson, meu filho passou na peneira do time tal, mas a gente está aqui no sinal pedindo, pedindo uma contribuição para que o meu filho possa ir lá fazer esse teste. Eu vi, mudando de assunto, a gente vai falar de emprego e renda, eu vi o senhor comendo um abacaxi, eu acho que era no Novo Remanso. Sim, Novo Remanso. Comi uns cinco abacaxi lá. Acho que o dia sempre ou passou a comer assim? Não, sempre comia abacaxi. O Novo Remanso é um grande produtor de abacaxi, naquela região ali eu já visitei, mas quando tem muito abacaxi o preço cai tanto que eles não ganham dinheiro e quando tem pouco eles também não ganham dinheiro. como é que faz para a gente ter uma economia sustentável ali naquela região e eu queria ouvir do senhor também outros projetos para desenvolvimento do Estado nessa área de fruticultura ou de piscicultura. Até porque nós estamos consumindo banana de outro Estado, peixe de outro Estado e tendo todas as condições aqui de fazer tudo isso. Novo Remanso e engenho, aquela área ali tem a terceira maior produção de abacaxi do Brasil e nós temos um dos abacaxis mais doces do mundo é de extrema qualidade dada ali a acidez do nosso solo. Aquela área de Novo Remanso entrou numa excelência na produção ou seja, há muita oferta e falta mercado. Aí o produtor sai com um caminhão baú fechado de abacaxi aí chega aqui na Feira da Manaus Moderna para vender a um preço de R$1,50, R$2,00. Só que não tem como absorver essa produção aí o produtor vai ter que barateando e barateando mas chega a R$70,00, R$50,00. Mas nesse caminho ainda tem ramais vicinais que não estão boas. Sem levar em consideração essas dificuldades que ele enfrenta para chegar aqui pagando o transporte enfrentando ramais e estradas ruins. Nós vamos trabalhar políticas para que esse nosso abacaxi seja levado para outras partes do Brasil para que seja levado para o exterior. Nós temos uma demanda no mundo todo por alimentos. Lá nessa região também conversei com um agricultor que planta goiaba e taterebá. Ele diz assim Wilson na época da minha safra aqui eu tenho que dar tenho que dar essa fruta porque não tem gente para comprar. Para eu sair daqui com ela lá para a cidade eu vou ter prejuízo então é melhor ela ficar aqui. Ou eu dou ou ela se estraga aí. Não tem como a gente levar para canto nenhum. Nós vamos trabalhar para atrair empresas agroindústria que possa se instalar lá dando as condições necessárias de infraestrutura de escoamento de produção. Itacoatiara tem um maior um dos maiores escalados dos rios da Amazônia e permite que os navios estejam ali sem que encalhem. Então é uma grande saída uma saída estratégica para o escoamento dessa produção. E aí nós vamos trabalhar para que Itacoatiara seja esse importante entreposto naquela região. Quando a gente observa propostas de candidatos nessa parte da agricultura a gente também não deixa de linkar a questão do meio ambiente e a preocupação. Eu estou observando aqui no programa de governo do senhor que em linhas gerais modernização e agilização de procedimentos de licenciamento ambiental fortalecimento do conselho estadual do meio ambiente e ampliação e captação e destinação de recursos para o fundo estadual de meio ambiente. Em resumo qual é o grande programa no eventual governo Wilson Lima na área de meio ambiente? Nós vamos respeitar as questões ambientais aliando ao desenvolvimento hoje nós temos mais de 90% da nossa região preservada aliás é a maior região preservada é a nossa nós precisamos desenvolver respeitando a legislação ambiental e a solução para isso por exemplo nós vamos trabalhar incentivar o pequeno agricultor a trabalhar com a agricultura mecanizada para plantação de milho para plantação de grãos nós vamos fazer isso em terras que já estão devastadas terras que já estão devastadas há 20 30 anos para recuperar essa terra para fazer com que se produza grão para a gente produzir a ração para por exemplo para piscicultura para ração para aves nós vamos trabalhar fortemente para desenvolver a piscicultura Patrick porque o estado do Amazonas tem o potencial para ser um dos maiores produtores de proteína animal do mundo nós temos esse potencial antes disso para acessar essa ração mais barata nós vamos trabalhar para ter acesso aos grãos que passam lá no porto de Itacoatiara do porto Amage ali só é entreposto só é entreposto porque a gente não pode ter acesso a esses grãos nós vamos trabalhar para ter acesso a esses grãos para que tragam aqui soja para que tragam milho e aliado a isso vamos reestruturar o sistema CEPRÓ aumentando a quantidade de funcionários do IDAM inclusive já tem concurso autorizado para o final deste ano e nós vamos chamar esses aprovados em concurso público para fortalecer o IDAM e junto a Embrapa pegar a tecnologia que ela tem para que esses técnicos levem ao município dê assistência a esses pequenos produtores por que o senhor quer descentralizar as ações da SEMA e também do IPA para dar agilidade para dar garantia para dar garantia de que o cidadão que está legalizado que está dentro da respeitando a legislação ambiental tenha agilidade no seu processo e também para que tenha independência na hora de julgar casos como esse nós estamos aqui próximo do fim a assessoria do Wilson já está me chamando a atenção nós estamos com 57 minutos e 13 segundos a gente vai completar uma hora eu queria só questionar o senhor a respeito da exploração mineral no Amazonas como é que o senhor vai tratar essa questão hoje a gente tem aí por exemplo a Silvinita que é um um minério que está para ser explorado há anos e ninguém consegue avançar nisso ultimamente o Ministério Público conseguiu na Justiça Federal embargar as obras da empresa que estava tentando iniciar esse processo e que já investiu aqui mais de acho que não sei se foi um milhão de reais ou mais eu não me lembro aqui o número mas já investiu bastante e o processo está parado nós temos recursos minerais aqui muito grandes temos uma das maiores reservas de nióbio que está lá em São Gabriel da Cachoeira tem uma questão da Silvinita temos a questão do ouro a questão da Silvinita de onde que é tirado o potássio nós precisamos trabalhar uma política séria para desenvolvimento dessa região na questão mineral que é uma questão muito delicada e levando em consideração a questão ambiental a gente vai estudar isso de forma muito apurada com técnicos e também com a questão ambiental mas eu entendo que nós precisamos desenvolver o nosso potencial mineral que é riquíssimo muito grande tem algo no seu plano de governo com relação ao CBA que agora virou moda as pessoas dizerem assim não alguns candidatos principalmente não agora tem personalidade jurídica agora tem CPF CNPJ falam no linguajar tão fácil para eles mas está parado há um tempão aí tem algumas ações do CBA mas a gente de fato não consegue ver elas não são palpáveis a gente ainda não consegue ver os benefícios hoje o centro de biotecnologia da Amazônia mantém alguns pesquisadores que são mantidos pelo CNPQ só que esses pesquisadores geralmente ficam aqui dois anos e todo o trabalho que eles desenvolvem fica onde? eles acabam levando e não deixam nada para a gente mas vamos junto ao governo federal para fazer com que o CBA efetivamente funcione para que a gente possa transformar a nossa biodiversidade em produto acabado e esse produto possa ser produzido em larga escala e aí eu queria aproveitar esse gancho Patrick para falar da questão da zona franca de Manaus que hoje inclusive sofreu mais um ataque de uma matéria publicada na Folha de São Paulo sugerindo que os incentivos dados à zona franca de Manaus é um prejuízo para o país e ao contrário do que se fala o estado do Amazonas é o que mais arrecada para a união da região norte do Brasil nós vamos criar uma secretaria de planejamento com independência técnica para que possa trabalhar duas linhas importantes uma atração de empresas para o Amazonas e a garantia de que essas empresas vão trabalhar no espaço seguro no terreno seguro e vamos trabalhar com vigilância técnica nos ministérios da indústria e do comércio e no ministério da fazenda para saber que ações estão sendo tomadas que beneficiem ou que prejudiquem a zona franca de Manaus quem é o seu candidato a presidente e ele é favorável à eliminação dos incentivos fiscais o nosso candidato a presidência da república apoiado pelo PSC é o Álvaro Dias o vice é o Paulo Rabelo Paulo Rabelo foi autor do primeiro plano de desenvolvimento econômico da zona franca de Manaus das chapas que mais tem essa sensibilidade e entende a nossa realidade aqui no Amazonas é a do Álvaro Dias com o Paulo Rabelo ok candidato Wilson Lima nós já até passamos um pouquinho de uma hora a gente abre alguns segundos para fazer suas considerações finais e a gente encerra nossa entrevista eu quero agradecer viu pela oportunidade aqui Patrick Valmir muito obrigado a você que tem nos acompanhado que acompanhou aqui nessa entrevista nós estamos caminhando para um novo tempo no estado do Amazonas para fazer política de maneira diferente levando o cidadão em primeiro lugar nossa estrutura é pequena tem um pouco tempo de televisão por isso meu amigo eu te convido para vir junto nessa caminhada preciso muito da tua ajuda preciso muito para que a gente possa mudar para que a gente possa iniciar uma nova história estou aqui como candidato para melhorar a vida das pessoas para melhorar segurança pública para melhorar saúde para gerar emprego e renda estou caminhando do lado de pessoas que representam essa mudança e que tem um compromisso necessário e a independência necessária o meu candidato a vice-governador defensor Carlos Almeida o meu candidato a senado da república é o deputado estadual Luiz Castro com o número 180 ele pertence à rede de sustentabilidade o Carlos Almeida ao PRTB vamos juntos nessa caminhada o número da transformação o número da mudança é o 20 a bronca agora é com todos nós ok a gente agradece então ao Wilson Lima que aceitou o convite para vir aqui e debater conosco as propostas de governo e a gente agradece a sua audiência também muito obrigado obrigado Patrick obrigado e boa sorte candidato muito obrigado